Quem não sabe onde é o Sudão, saberá A Nigéria, o Gabão, Rua, Manta Quem não sabe onde fica o Senegal A Tanzânia... Tô todo na Santos de Carabó Vou entrar assim O meu não entrou O meu está dando Ele está aberto O meu está vendo deslixado No caso que estamos lidando A gente estava sem o sinal Aqui está tudo bem Podemos ouvir? Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Começar, vai, vai, vai começar Vai começar Vão! Eu estou totalmente desligado, totalmente desligado, a câmera está totalmente desligada, meninos, aqui, desligada aqui. Aplausos O velho esclama, não entretas, mas vamos andar. O universo é, o universo é. O que foi? Olha aquela bola, a bola pula bem, é, no mesmo feminino, quem é feminino? Tops, caderno, chiclete, filha, sol, bicicleta e sente o caucão. Sou. Sou. Amém. E-e-e-e-e, E-e-e-e, E-e-e-e-e, E-e-e-e-e-e. Bom bom, tanque de areia, guinomo, sereia, pirata, baleia, manteiga... E o Bafafá! E teremos o Bafafá! E teremos... Saiu o peso da consciência! Obrigado, Salvador! E o Bafafá! E o Bafafá! Que Deus abençoe! Outras Bafafá! E o Bafafá foi tão legal! Nossa! Um beijo! Beijo para o Leandro Sandreca! Criança não trabalha! Criança dá trabalho! Pô, eu faço só você não sabe do Bafafá que aconteceu aqui hoje! Eu sei sim, foi maravilhoso! Foi o primeiro Bafafá da nossa cantada! Aqui ó! Salvador foi uma maravilha, uma delícia! A gente amou, se divertiu por a caramba! Vai e vocês também vão se divertir! Aproveita! De onde estiver no Brasil, fã gente! É uma comunidade massa! Todas as músicas... Eu tô colorido! Eu tô colorido! Mas tem todas as músicas gostosinhas! Eu tô falando... Ai, foi muito bom gente! Não percam! O chão do Bafafá! É muito divertido! Tchau, tchau! Tchau, beijo! O chão do Bafafá! Só dá trabalho!